Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer detergente de limão Eu coloquei aqui 1 litro de água para ferver, 3 colheres de açúcar e casca de 2 limões Ele já está fervendo aqui, olha, ele já ficou até amarelinho a casca, já está na hora de coar ele Agora nós vamos coar essa água fervendo aqui, uma desse sapão aqui que já está ralado É só a metade, a metade do sabão IP, desse verdinho aqui Pode ser a cor que vocês quiserem, mas como é limão, daí já estou fazendo tudo verde Agora é só coar aqui a nossa casca Ele ficou com um cheiro muito gostoso, essa casca de fervido aqui Agora a gente vai derreter esse sabão aqui, a metade desse sabão Vai ser como se fosse uma multiplicação, porque eu vou colocar um detergente também Vai ser a mesma coisa de um detergente multiplicado Vamos derreter bem, daí nós já mostramos para vocês o resto dos ingredientes Pessoal, agora aqui, olha, aqui estou pondo 1 litro de água fria Eu vou mexer e vou colocar mais um outro litro de água fria da torneira Pessoal, aqui olha, outro litro de água fria Mexe bem de novo Já foi 3 litros de água Vamos colocar mais um Mais um litro de água Inteiro ou 4 litros Agora, pessoal, vamos colocar um vidro de detergente de limão Pode ser a marca da sua preferência Pode ser o caseiro também, o que vocês tiverem Esse é o verdadeiro de limão mesmo, porque ficou cheirando limão Aqui tem uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio Vamos despejando uns pouco e mexendo bem Para incorporar o nosso detergente Ele já ganhou consistência Agora vamos colocar 50 ml de vinagre de álcool Porque o vinagre de álcool também ajuda para dar brilho nos alumínios Agora, pessoal, vou ficar mexendo bem aqui Vamos colocar um pingo para não ver como que fica Aí, ó, vou colocar de pouquinho em pouquinho Aí, pessoal, agora ficou bonito Ele está esfumando super bem Pessoal, resolvi depois mais uma colher de bicarbonato Para ele encorpar mais bem Eu gosto de as coisas bem consistente Eu gosto de as coisas bem consistente Agora eu vou mexer bem O segredo é mexer bem Vamos colocar 300 ml de lauril Esse lauril nosso é caseiro Nós fizemos aqui no canal Se vocês não tiver o lauril Vocês podem colocar mais uma garrafinha de detergente Para ele ficar esfumando bem Pessoal, tem que mexer bem Para ele não separar depois Porque às vezes a gente faz algum detergente Sabão líquido Ele separa Por falta de mexer bem Aí quanto mais mexe Mais ele mistura bem Aí não tem perigo de separar depois E vou também mostrar para vocês O que nós fizemos aqui no canal Esse sapão branqueador Lava roupa branqueador aqui Eu falei no vídeo Que ele rendeu 5 litros Mas quando eu deixei ele nessa bacia aqui De um dia para o outro Aí ele engrossou demais Eu coloquei mais água E ele rendeu 10 litros Mas olha a consistência dele Como que ficou Mesmo assim Mesmo colocando mais água Rendendo uns 10 litros Ele ficou nessa consistência aqui E não é babento Não é nada Não separou Ficou ótimo mesmo Pessoal, vou pôr mais corante Que eu estou achando muito clarinho Eu gosto que fique bem colorido Para aparecer bem no vidro Ele ficou um colorido bem bonito Agora está bom Eu gosto verde e verde mesmo Está misturado bem já Agora vou contar para vocês Como que ficou Olha pessoal Ele ficou assim Ele ficou lindo Cheiroso E espumando bastante E espumando bastante Vou lavar essa esponjinha Vamos fazer o teste Olha pessoal Como ele está espumando super bem Olha Ficou joia Foi isso aí então pessoal O resultado do nosso detergente de limão Se vocês gostaram Comente aqui embaixo Não esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação Compartilhe E se inscreva no nosso canal Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau